O Visor E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Quem se pluga em milésimos de segundos se conecta ao portal e seus acéclas Basta apenas tocar numa das teclas que o visor nos transporta a outros mundos Desde a terra dos solos mais fecundos ao espaço onde o vácuo se inicia Quem formata depois cola, copia e prende o mundo na grade de um disquete O planeta movido a internet é escravo da tecnologia A indústria se autodestruindo descartou o compacto e LP Veio o surto da febre do CD e DVD mal chegou já está saindo MD não há mais ninguém pedindo no ADAT gravar ninguém confia Fita basta, fita em pouca, série 20 e ninguém quer mais nem ver videocassete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Brasil Sante é mais uma criação que nos nossos vizinhos deu insônia O Silvan espionou na Amazônia evitando que haja outro espião É por via satélite a transmissão que não tem transmissão por outra via Uma antena sequestra a sintonia pra DirecTV e Skynet O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Transatlânticos no mar fazem cruzeiros e pelos micros das multinacionais Hoje tem conferências virtuais com os executivos estrangeiros O e-mail é correio sem carteiros, tanto guarda mensagem como envia Os robôs usam chip, bateria e videogame é brinquedo de pivete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Cibernética na prática e no papel, deixa os seres online e ganha ibope Com o Word tem palme, laptop e ainda mais PowerPoint e Excel É possível quem mora em Israel pelo menos teclar com a Bahia Se os autômatos ganharem rebeldia, tenho medo que a máquina nos delete O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Pra prever terremotos e tufões, os sismógrafos tem números numa escala E o trem bala é veloz como uma bala numa linha arrastando dez vagões No Japão e na China as construções já suportam tremor e ventania Torre, ponte, edifício, rodovia são perfeitos do jeito da maquete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Nosso pouso na lua foi suave, um robô foi a Marte e se deu bem Estão querendo ir ao sol, mas o sol tem de calor um problema muito grave Mas a NASA não tem espaçonave que suporte essa carga de energia Se for feita de fibra se desfia e de alumínio o monstrengo se derrete O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Motorola trocou técnica e conselho, Nokia e Simes galgaram patamares Já estão fora de moda os celulares que tem câmera e visor infravermelho Reduzindo o tamanho de aparelho a Pantec fez mais do que devia Que a memória de um chip não podia ser mais grossa que a lâmina de um gilete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Hoje a Bombardier não fere as leis e Embraer é mãe de Sênecas e Tucanos Invisível aos radares há dois anos já existe avião que a Sukhoi fez É da NASA o XA-43 que voando tem mais autonomia Um piloto automático opera e guia o Airbus e o 747 O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Plaga pro Bete Bill É da NASA o XAAN Antanya Antimin De De